Olá a todos, hoje vai ser um vídeo sobre desmaquilhantes. Houve uma menina que me pediu para fazer um vídeo sobre os meus desmaquilhantes favoritos e eu achei que era uma excelente ideia, visto que é algo que eu falo constantemente aqui no canal mas nunca falei especificamente em tipo desmaquilhantes como categoria. Hoje decidi então trazer os meus favoritos de todo o sempre, em todas as categorias. Temos os meus desmaquilhantes favoritos bifásicos, em águas micelares, em toalhitas, em óleos desmaquilhantes e em bálsamos desmaquilhantes. Vamos falar do meu top de todas estas categorias. Portanto, o vídeo hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, na categoria dos bifásicos temos aqueles que têm uma separação entre a água e o óleo. Normalmente são aqueles que removem maquilhagem à prova d'água, liquid lipsticks, maquilhagem de longa duração são assim os mais intensos, são os que removem tudo, tudo, tudo. Normalmente estes desmaquilhantes bifásicos têm que ser agitados para misturarem parte do óleo com a água e normalmente usam-se num algodão ou num reutilizável ou num algodão mesmo. Eu tenho 4 que são os que eu mais gosto. Sem dúvida que o meu favorito, vocês já ouviram falar muitas vezes aqui no canal, é da Bioderma que eu só descobri no início deste ano, não sei como, mas tornou-se rapidamente o meu favorito. Este é o Bioderma Sensibio H2O. Como vos disse, é de fase, vocês têm que agitar a parte da água com o óleozinho azul. E este, para além de remover maquilhagem toda à prova d'água, etc., tem uma vantagem maravilhosa que é específico para olhos sensíveis, mas na verdade os que eu vou falar aqui têm todos muito cuidado com a sensibilidade ocular porque eu tenho olhos bastante sensíveis, uso lentes de contacto, portanto tenho sempre cuidado com isso. Mas este especificamente tem também uma vitamina B5 que ajuda a hidratar as pestanas e ajuda a fazer com que as pestanas cresçam mais rápido e hidratar o contorno ocular. Este é sem dúvida o meu favorito e o meu número 1. Depois nos Bifasics, o meu número 2 é o da Chanel. Eu neste momento já não o tenho, mas já o tive e já mostrei aqui em determinados no canal, que eu vou por aqui, que é o Demaquillante de Zios Intense, whatever, não sei falar ele francês, mas vocês estão a vê-lo aqui. É um azul também, também tem que agitar, tem uma parte óleo e uma parte aquosa e ele agitado depois é assim meio azulado, sai meio azulado. O que estes estouem todos em como é que quando tem uma parte óleo são todos um bocadinho mais oleosos na sensação que deixam na pele. No entanto, o que eu vos digo é, o da Bioderma e o da Chanel são os que menos se sente depois aquela sensação oleosa à volta dos olhos. O da Chanel também funciona muito bem, remove tudo, tudo, tudo e tem um cheirinho maravilhoso. E depois tenho mais dois que já falei aqui também muitas vezes, que são duas opções mais em conta. Eu estes tenho noção que, ou seja, um deles é muito popular, o outro é também muito popular, mas separa um bocado a malta. O que separa um bocado a malta é as Garnier, as águas micelares bifásicas. Eles têm a amarela e a azul. Para mim, a azul, eu vou por aqui as duas. A amarela foi a primeira que saiu, o que tem a parte amarela é o óleo e o resto é a água micelar. Eu experimentei a amarela e gostei, mas achei que era um bocado intensa, tipo um bocado agressiva para a minha zona ocular e entretenho que saiu a azul, que é para olhos sensíveis, utilizadores de lentes de contacto e eu prefiro a azul. Não acho que seja tão potente retirar a maquilhagem à prova d'água e aquela mais tipo de longa duração. Não acho que seja tão potente como o da Chanel e o da Bioderma. No entanto, funciona muito bem e tem aqui uma opção em conta. Eu sei que o da Garnier irrita alguns olhos, é daqueles que separam um bocado a malta. Eu pessoalmente, ele funciona muito bem comigo. E por fim, nos bifásicos, temos também o da Nivea, o bifásico, o preto, aquele que é o mais conhecido. Também tem uma parte de óleo e uma parte de água, tem que ajeitar e remove muito bem a maquilhagem também à prova d'água de longa duração, etc. O que eu sinto lá está, tanto com o da Garnier como com o da Nivea, é que deixa um bocado mais aquele resíduo oleoso na pele. No entanto, se não vos chatear, tem aqui duas opções à prova d'água intensas e mais em conta, que também gosto muito. Depois, temos a categoria mais simples, digamos assim, que são as águas micelares, tipo que não são bifásicas. Água micelar, ponto. Em águas micelares, eu tenho apenas duas que eu acho que são, tipo, dignas de virem parar este vídeo. A primeira, não é surpresa para ninguém, eu acho que é, tipo, é considerada a melhor água micelar de todo o mercado, eu acho. Ou pelo menos, na minha opinião, eu acho que é, sem dúvida. Mas eu acho que sim, eu acho que isto já ganhou prêmios, não sou eu que estou só a dizer isto. É de Bioderma. Eu acho que, overall, mesmo mal tem entendida do assunto, não é, tipo, entusiastas como eu, tipo, dermatologista, skincare specialist, etc. No geral, toda a gente adora esta água micelar e por um bom motivo. Ela, para além de remover muito bem a maquilhagem, deixa a pele com uma sensação muito limpa, sem ressecar. As águas micelares, há quem diga que elas têm que ser retiradas depois da pele, há quem diga que elas podem ficar. Sem dúvida que das únicas que eu sinto, que eu sinto que podem ficar na minha pele, que eu não me sinto propriamente mal. Embora eu, intuitivamente, goste de fazer o double cleansing. Mas, se eu não tiver tempo, esta da Bioderma é daquelas que eu sinto que move, remove tudo super bem e deixa a pele confortável e sem um resíduo, nem seco demais, nem com uma pegajosidade que às vezes águas micelares deixam. Esta é a melhor de todas. Deixa a pele maravilhosa, com uma sensação incrível, remove tudo e, sem dúvida, que é, tipo, a mais gentil de todas. E depois tem a da Garnier, a rosa, que eu acho que é, tipo, não sei, eu acho que a Garnier, quando tentou lançar a rosa, foi, tipo, para ser um dupe. E a da Garnier, eu sinto uma sensaçãozinha na pele depois de utilizar, que eu não sinto que a da Bioderma. E sinto que, ou seja, depois se eu fizer um double cleansing ou se passar um algodão com tónico, com a da Garnier fica-me sempre alguma maquilhagem na pele, não é muito, mas fica-me sempre um bocadinho. E com a da Bioderma eu sinto que remove melhor a maquilhagem. O ideal é sempre fazer um double cleansing que passem com desmaquilha de bifásica, que passem com a toalhita, passem com água micelar normal. O ideal é sempre lavarem o pele a seguir, mas, bem, se não tiverem a oportunidade, tem a da Garnier uma versão mais em conta e a da Bioderma são as duas ótimas. Depois temos a categoria de toalhitas, que é uma categoria tensa de se pôr neste vídeo. As toalhitas, quem percebe da cena, tem noção que as toalhitas, tipo, não são a melhor coisa para a nossa pele. Podem desagradir a pele, não removem nunca a maquilhagem tão bem como, tipo, um double cleansing, etc. No entanto, às vezes elas são necessárias e eu, por exemplo, quando vou para o ginásio e depois de ter um dia inteiro de trabalho, whatever, estou com a maquilhagem, ou quero só limpar a minha pele, as toalhitas são muito convenientes nesse sentido. Eu tenho aqui quatro que vos vou dar sugestões, sendo que as primeiras duas são, tipo, um 10. As outras duas são significativamente piores. No entanto, eu acho que com qualquer uma destas quatro vocês ficam mais ou menos bem servidos, sendo que não ficam sempre, não ficam nunca 100% bem servidos com uma toalhita de maquilhante, se é que me entendem. Precisam sempre de algo mais. Mas bem, assumindo que vocês depois vão fazer, tipo, o double cleansing, estão a ver, depois a seguir vão lavar com água e cleanser, é isso que eu estou a assumir, estas são as minhas favoritas. A minha número um, para quem me segue aqui há muito tempo, já sabem, eu já não tenho, por acaso, já não tenho as toalhitas da Simple há, sei lá, quase dois anos, porque tenho andado a experimentar outras coisas, mas, sei lá, durante os últimos mil anos da minha vida, eu só tinha toalhitas da Simple. Embora eu já tenha experimentado muitas, mas imagina, eu basta me experimentar as toalhitas uma ou duas vezes e fico logo, fico logo a impressão tirada. E as da Simple são, tipo, as melhores, eu já experimentei praticamente tudo do mercado. Experimento mesmo muitas toalhitas e depois, quando elas não resultam o suficiente para passar no rosto, depois servem para retirar as swatches, etc. Que, obviamente, com os vídeos aqui, eu acabo por utilizar muitas toalhitas para este propósito. Retiro a maquilhagem à prova d'água. Tem uma coisa que eu adoro, que é, aliás, tem várias coisas que eu adoro, para além de remover a maquilhagem mais difícil, a toalhita está sempre molhada. Se há coisa que eu detesto nas toalhitas é que vocês estão a retirar metade da maquilhagem e quando chegam à outra metade, a toalhita está seca, seca, seca. Tem que ir buscar outra. E não só o gastam mais, como estão a agredir a pele porque já está muito seca e parece que não há produto suficiente para remover a maquilhagem da pele, então parece que tem que esfregar a toalhita como se fosse uma toalha quase seca para retirar a maquilhagem e se não é fixe para a pele. As da Simple não têm esse problema. Estão sempre molhadas. Vocês conseguem, com uma toalhita, retirar a maquilhagem toda, pele, olhos, lábios, tudo e ainda fica a toalhita meio umedecida, que é ótimo. Outras que eu também gosto muito não são tão em conta como as da Simple, porque sei que não são o número 1. No entanto, têm um cheiro maravilhoso e também são biodegradáveis e também removem a maquilhagem à prova d'água e também ficam sempre molhadas. São as da Rituals. Estas são maravilhosas. Eu experimento a aquela idade de vento para ir há, não sei se foi há 2 anos ou se foi o ano passado. Eu acho que foi o da Rituals, adorei. Biodegradáveis, removem tudo tal como as da Simple, molhadinhas sempre. Têm um cheiro ótimo, mas são um bocadinho mais caras. E depois temos duas que, ou seja, as da Neutrogena ainda são as que eu mais gosto, mas não são biodegradáveis e por isso é que não estão, tipo, no primeiro lugar, as da Neutrogena, as Hydro Boost. Também são, assim, bem umedecidas, deixam sempre a pele confortável, removem muito bem a maquilhagem. Mas, para mim, não ser biodegradável, eu acho que, tipo, já não se justifica. Eu sei, se calhar para vocês é bem, tipo, Rita, está calada. Mas, bem, é o que é. Tipo, é o meu filtro pessoal. Portanto, eu acho que elas são boas se vocês tiverem-nas e se não vos incomodar funcionam muito, muito bem, mas falta serem biodegradáveis. E outras também funcionam bem, são as que eu tenho neste momento, que estou a utilizar agora, que também não são biodegradáveis. Ou são? Por acaso, até são biodegradáveis. Está aqui escrito e eu não tinha percebido. Ok. Acho que tem uma desvantagem, que é, estas não são tão molhadas quanto eu gostaria. Portanto, eu sinto que com estas aqui eu tenho que utilizar duas toalhitas para remover tudo. Quando, com as da Neutrogena, com as da Simple e com as da Rituals, eu retiro tudo só com uma toalhita. É o meu único senão, porque, de resto, estas de Bioderma também são muito boas. São da linha do desmaquilhante, bifásico. Bifásico não. Também bifásico. São todos... É tudo sem CBOH2O. Estas são as toalhitas sem CBOH2O. E tem, então, toalhitas com infusão de água micelar. E, sim, são biodegradáveis e dão para pele sensível, olhos e rosto. Só falta ser um bocadinho dado de mais molhadas. No entanto, se quiserem, como sugestão, funcionam muito bem. Depois temos as minhas categorias favoritas. Os óleos desmaquilhantes e os balsames desmaquilhantes. Vamos começar com os óleos desmaquilhantes. O meu primeiro, neste momento, está sem dúvida, para o primeiro lugar, está sem dúvida o meu Ionic Centella Complete... Não é Centella, é Calêndula. Este é o de Calêndula. Eu baralho sempre as duas linhas, porque eu estou a usar as duas linhas ao mesmo tempo. Este é o Ionic Calêndula Complete Cleansing Oil. Tem 94% de óleos derivados de plantas e diz que é para todos os tipos de pele. Tem um cheirinho maravilhoso e remove a maquilhagem toda com apenas um pump. Isto vocês nunca diriam que eu estou a utilizar há dois meses, mas estou. E eu desmaquilho-me quase todos os dias. Não é sempre com o mesmo processo, digamos assim. Às vezes uso água micelar ou whatever. Mas, na maior parte das vezes, se eu não estiver com pressa, eu gosto de me desmaquilhar com um cleansing oil, ou um cleansing bala-me só depois com o meu cleanser, tipo o meu sabonete, digamos assim, para a cara específico. Este aqui eu estou a utilizar há dois meses e adoro, porque ele é potentíssimo. Adoro este e é bem em conta. Um que eu também já falei muitas vezes aqui no canal há muitos anos é o da Chanel. Já tive N frascos. Frascos, aquilo por acaso é de plástico, mas vá. N embalagens do Chanel Le Wheel. Eu vou pôr aqui. Muito parecido em termos de textura e de potência, por exemplo, ao Ionic. No entanto, obviamente o da Chanel é muito mais caro. Portanto, olha, eu acho que também a diferença também é um bocado a grossura do óleo. Este aqui é um óleo mais aquoso, digamos se é mais ligeiro e o Chanel Le Wheel é um óleo mais, digamos que, peganhente, embora é tudo um óleo, ok? No entanto, não me faz diferença nenhuma, os dois funcionam super, super bem. Os dois têm cheiros completamente diferentes, mas os dois com cheiros ótimos e tem aqui uma opção tipo de top, top, top óleos desmaquilhantes, o mais caro e o mais barato que eu mais gosto. Tem outro que quero falar, que é o meu terceiro óleo favorito desmaquilhante. O da Kiehl's. Eu falei dele aqui no canal. É um Midnight, é da linha Midnight Oil, é aquela linha de noite azul que eles têm daqueles que é bem famosa. Eles lançaram o óleo, foi no ano em que eles lançaram o óleo desmaquilhante que eu tive e eu acabei com aquilo com uma rapidez abismal. Adorei. Para além de retirar super bem maquilhagem, também tenho que cuidar dos anti-idade, cheirinho maravilhoso, potente, adorei. E depois temos um que eu não sabia se havia de incluir, ou nos bálsamos ou nos óleos, porque ele é tipo um mix dos dois. Então, olha, vem tipo para o último lugar, só porque eu não sei onde é que eu hei de pôr, que é o Squalane Cleanser da The Ordinary. Este é o tamanho de 50ml, eles têm também um grandalhão de 150ml. Porquê que eu não sei onde é que hei de enfiar isto? Porque isto, eu uso só para remover a maquilhagem, vocês também podem utilizar com tipo cleanser de dia a dia ou de noite ou whatever, mas a verdade é que ele assemelha-se muito a, quando sai, é tipo um, parece um creme bálsamo branco, mas assim que vocês começam a massagear no meio das mãos ele transforma-se em óleo. Então é tipo, mas também não tem consistência inicial de bálsamo. É quase tipo um creme desmaquilhante que vira híbrido óleo, sabem? Não sabia muito bem como é que eu havia de enquadrar, no entanto, como é a base de Squalane e o Squalane é um óleo, eu decidi pô-lo nesta categoria ainda dos óleos. Maravilhoso. Acho que não é o mais potente de todos os que eu falei aqui. Acho que mesmo em termos de potência, a remover tudo, mesmo a maquilhagem mais hardcore, o Ionic, o Chanel e o daquilo são mais potentes. No entanto, eu fico muito bem servida também com este, é o mais barato de todos. No caso, acho que em termos de quantidade, se calhar o da Ionic até fica mais barato. Mas bem, para viagem é o que eu levo sempre, porque tem tamanhos de 50ml e isto funciona para me retirar tudo on the go. Também podem utilizá-la. Está se tiverem pele, por exemplo, mais chica, vocês vão gostar desta textura como cleanser, tipo de manhã ou à noite. Mas sim, quando desmaquilhante também é ótimo. Ok, por fim temos Cleansing Balms. Eu pus um no top, 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 que eu já falei aqui mil vezes no canal, que é tipo um 10 para mim. Depois tenho outros 3, que eu acho os muito parecidos, sinceramente. E são todos tipo um 8. E depois tenho um, que foi o meu favorito durante anos, mas que eu neste momento considero tipo um 7, em termos de... já não é tão bom em termos de performance e sensorialmente e cheiro e tudo. O meu número 1, sem dúvida, que é o de Emma Hardy, o Moringa Cleansing Balm. Eu já falei dele tantas, 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 tantas vezes. É o melhor. Remove super bem a maquilhagem. Ele é... lá está. Todos eles são bálsamos quando vocês os retiram e depois de massajarem um bocadinho nas mãos, eles emulsificam e ficam mais pró-oleosos. O de Emma Hardy é dos que eu sinto que preciso menos quantidade. Eu adoro assim não gastar uma coisa muito rápida, porque os maquilhantes é uma coisa que eu uso praticamente todos os dias. E o de Emma Hardy, eu lembro-me uma última vez que estive o grande, durou-me meses. Não sei se não chegou para aí a 6 meses. Foi imenso. É um bom ponto de maquilhantes, para quem usa todos os dias, como eu, sabem que é bastante tempo. Só precisando um bocadinho, ele remove a maquilhagem toda, toda, toda. É muito fácil descolar da pele. Às vezes o problema com Cleansing Balms é que eles são tão espessos que agarram-se à pele quando vocês estão a desmaquilhar e depois parece que não saem com a água. O de Emma Hardy sai logo. Assim que vocês metem água no rosto, ele descola logo, tira a maquilhagem toda. Tem um cheiro maravilhoso. A textura é perfeita. A textura é mesmo perfeita. Um luxo autêntico. E deixa a pele muita macia e luminosa. Portanto, esse para mim é tipo imbatível, number one, o melhor. E depois, tem outros dois que estão tipo empatados entre, não sei qual dos dois é que gosto demais, mas são os dois muito bons. Não tão intensos, nem tão bons como o de Emma Hardy, mas são os dois ótimos. Um deles é o da Elamys, o Pro Collagen, o amarelo. E o outro é o da Evlom. Eu já estive em grande e já estive em pequenino. Eu acho que o da Elamys e o da Evlom são muito parecidos em termos de, funcionalmente, o que eles fazem. Os cheiros são completamente diferentes e as texturas também, porque o da Evlom, como vocês conseguem ver, é assim mais tipo pós-verdeado, mais espesso e o da Elamys é mais cremosinho e é amarelo. Os cheiros também são completamente diferentes. O da Evlom é mais assim, mais refrescante e o da Elamys é mais tipo cremoso. No entanto, eles funcionam os dois muito bem e são muito parecidos, tipo, na sua maneira de funcionar tanto na pele como a remover, como a retirar da pele, tudo. Muito semelhantes. E por fim, no último lugar, mas não dizendo que é mau, porque foi o meu favorito durante anos, foi dos primeiros desmaquilhantes em bálsamo, que eu experimentei. Eu acho que o primeiro foi o da Body Shop, aquele de camomila, que hoje em dia eu já acho que tipo não é grande cena, porque ele era muito difícil de descolar da pele. No entanto, era o que existia na altura e foi o que eu utilizei durante anos. E depois descobri o da Clinique, que é o que eu vos vou dar agora como tipo o último lugar dos cleansing bonds. Clinique Take the Day of Balm. O clássico, eu só utilizei o clássico, eu sei que eles agora já têm um que é tipo todo preto, que é tipo à base de charcoal. Eu só experimentei o clássico, tive N embalagens, mas N embalagens. Aliás, até à pandemia eu ainda usava bastante o da Clinique. É sem dúvida ou mais em conta de todos estes que eu vos sugeri, tanto é uma Hardy como Evolome como Ellen, isso são marcas muito, muito caras. A Clinique também é cara, mas não é tipo premium, sabem? É tipo meio termo. E portanto, se quiserem um cleansing balm que seja grande, boa performance e não seja tipo absurdamente caro, o da Clinique também funciona muito bem. Já acho que a sua textura é um bocadinho mais, não sei, parece mais plástico em termos textura, tipo nas mãos. Vamos te explicar, é mais tipo silicone, é plástico, é silicone. E não é tão tipo um creme bálsamo coconing. E a pele fica mais ressecada depois de utilizar. É o que eu sinto, ok? Versos outros que eu vos aconselho, então ele funciona muito bem. E eu tive, acho que de todos os bálsamos que eu falei aqui, deve ter sido o que eu tive mais estupos e mais embalagens a minha vida inteira. Deve ter sido para aí o segundo bálsamo desmaquilhante que eu alguma vez experimentei. Eu acho que sim, eu acho que depois daquele do da Body Shop, o do Camila foi logo da Clinique e estive tipo viciado durante um pouco de anos. Portanto, olha, também tenho aqui uma excelente sugestão e é um preço um bocadinho mais em conta. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Obviamente quero saber aí embaixo nos comentários os vossos desmaquilhantes favoritos. Deem-me pelo menos um e qual é que é tipo esta categoria favorita a vossa. Vocês preferem-nos desmaquilhantes bifásicos, preferem-nos desmaquilhantes em água micelar, cleansing balms, cleansing oils, contem tudo aí embaixo. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever e compartilhar o canal. E até o próximo vídeo.